Salve pessoal, eu sou o Diego Andrade da Companhia Boeiro Aberto. Eu sou o Daniel Neves da Companhia Boeiro Aberto. E nós estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo para vocês falando um pouco sobre cinema independente, sobre fotografia, cinema, audiovisual e um monte de coisa que está ligada com isso daí. É isso aí, antes de tudo eu vou pedir para vocês encarecidamente se inscreverem no canal, apertar o sininho lá para estar aqui embaixo. Está embaixo, é um lugar. E no vídeo de hoje eles vão falar sobre fotografia no cinema. Que fotografia maravilhosa que esse cara fez nesse filme. Caramba, gente. E ninguém nem lembra o nome do diretor de fotografia. Ninguém sabe quem é o diretor de fotografia. O que um diretor de fotografia faz dentro do set. Quando você vai assistir o filme, você vai ver a imagem ali porque alguém pensou naquela imagem. Porque alguém definiu qual era o enquadramento, todo esse espaço aí que você está vendo a gente. Isso aqui é um plano médio, que é esse enquadramento nosso sentado aqui falando sobre o filme. Conjunto, né? O conjunto que está nós dois aqui no plano médio. Se eu enquadrar só seu rosto, já é um plano fechado. Já seria aqui um close. A fotografia cria o conceito também da história, né? Então você vê, por exemplo, o plano fechado fala-se muito que ele é uma coisa psicológica, que ele traz mais emoção do que o plano aberto. De repente o cara vai morrer. Pegou a faca, né? E ele viu a faca aí. Você mostrou o plano detalhe da faca ali porque é um objeto cênico que é importante naquela dramaturgia e que precisa ser detalhado, né? E aí você vai para um outro momento que é um close do cara que de repente vai morrer com aquela faca. E está vendo o cara pegar a faca. Então aquela emoção está ali. Eu quero ver aquela expressão. Porque cada produção pede alguma coisa diferente, né? Você vai estar em uma produção que planos abertos é aquilo que é. Sim, você precisa mostrar tudo o que está acontecendo. Tem um momento que o plano fechado é o que dialoga mais com a narrativa do filme. Eu, particularmente, gosto muito de plano detalhes. Eu gosto muito de ver a câmera mais próxima, sabe? Eu gosto muito de mostrar as coisas que estão em toda a cena. E o nosso amor não durou mais que o inverno. Então começa aqui, bem na frente da câmera tem uns livros. Aí aqui um pouco na frente tem umas canetas. Aí depois tem o cara. No fundo tem a estante de livro. Então você vai compondo a imagem com vários elementos, né? Então isso é quase que você está pintando, né? Escrever com a luz, né? E também a outra questão é o ângulo, né? Porque além do enquadramento, quer dizer, o que eu tenho nessa imagem é da onde a perspectiva que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, de baixo para cima, né? Que a gente chama de contra-pranché. É françois, né? Ou de cima para baixo, porque eu posso enquadrar aqui. No caso, vai aparecer a careca do menino aqui, né? Aqui, né? Você vai enquadrar de cima para baixo. Pode fazer o prongé absoluto, né? Que chama. E aí tem uma diferença também, né? Isso, o sentido que você quer dar. O ângulo também não deu sentido. Essa vida é irônica, né? Tu fica o tempo todo dizendo que trabalho é coisa de homem fraco, homem burro. Olha a tua situação agora. Eu estou aqui, obrigado. Burro mesmo é quem escolhe trabalhar na vida. Feito tu. E o pior, teu trabalho é CSA, liberdade alheia. É interessante como a gente tem o plano sequência, né? Que chama, né? Porque muitas vezes a gente grava a imagem em vários planos diferentes e depois na montagem você corte. Aí quando você tem o plano sequência, não grava tudo de uma vez, né? Exatamente. No plano sequência você não tem corte. Você deu o rec e a cena acontece inteira e a câmera vai seguindo, né? Os bons companheiros do Martin Scorsese, que é uma cena que o gangster lá, ele chega no restaurante também e o plano vai pegando ele desde fora do restaurante. Como ele é gangster, ele entra para uma entrada alternativa do restaurante. Então aí a câmera vai seguindo ele, ele desce a escada, aí ele passa pela cozinha, passa por vários lugares assim e aí a câmera vai indo, 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 a mesma câmera, pega a galera que tá, ele entra no bar, a galera, até ele sentar na mesa e ela vai fazendo enquadramentos diferentes. Uma das características do cinema é a profundidade de campo, né? O que é a profundidade de campo? É, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem aqui agora, a gente tá aqui, tudo aqui tá focado, né? Mas, por exemplo, aqui atrás, se essas imagens aqui atrás estivessem bem desfocadas, você ia perceber essa profundidade, que é o quanto o primeiro objeto se desfoca do objeto em segundo plano. Na série que a gente fez, O Sentido da Morte, que o Diego foi também uma ator, os fotógrafos aqui atuam, tá vendo? Eu sempre morro nos fotógrafos. E ele tá lá, ele tá lá pra ser assassinado, né? E aí eu enquadrei ele assim, ó, ele focado, e aí como a gente tava pensando assim, pô, vamos deixar um mistério em torno desse cara, de não revelar ainda diretamente ele, pô, naquele momento específico, né? Então você vai ver ele enquadrado e o cara de fundo, desfocado, preparando as facas pra matar ele. E aí o cara vai, fica lá nesse processo, ele chorando, desesperado. Quando o cara vai se aproximando, se aproximando, até quando o cara chega e olha pra ele, quando ele olha, a gente muda o foco. Na fotografia, pra cinemas, também tem os movimentos de câmera, né? Então você vai ter o traveling, né? Que normalmente é aquele movimento que a câmera segue o personagem. A panorâmica, né? Que é, que imagina o pano, né? O pano, o, como é que chama? O horizonte, né? Então o que é a panorâmica? É aquele movimento onde você faz aquele movimento de um lado pro outro, né? Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Aquele filme Cidade de Deus usa muito a panorâmica. Que os personagens estão falando, a câmera vai de um lado pro outro, né? Ela pega um personagem e depois pega o outro. Pirei pra ir embora, é? Aí, bandidagem. Eu tenho um recado urgente pra dar pra vocês. Tomem cuidado, hein? Cocota, bota ovo quando balança a bundinha no baile. Ah, é? Ah, é? Quando a gente tá vendo a imagem de um filme, você não percebe. A luz parece que é natural. O cara tá andando na rua, você fala, pô, é a luz do poste. Mas não é a luz do poste. Existe uma luz. É outra luz, gente. É um refletor que tá criando a ideia da luz do poste. O mundo de vocês caiu. Caiu. Não existe. A gente monta a luz todo set pra que as coisas, elas apareçam naquela intensidade que você quer. Muitas vezes você quer uma cena escura. Você não quer uma cena clara. Então a cena, ou ela estar num ombro maior, você só tem a silhueta, ou de repente você tem um foco de luz que aparece. Tem um exemplo bacana, é nessa série agora, nessa última série, né? O Sentido da Morte. O Sentido da Morte. Nas cenas que ele tá no quarto, por exemplo, a gente trabalhou com uma luz só. É uma luz que entra de fora e um pelinho de luz que a gente colocou pra iluminar ele dentro da cena. A gente, vamos pôr a fotografia na cena pra mostrar. O que você sente? Tô me sentindo pressionado. Ninguém me entende. Minha mulher me despreza. Mulher ou ex-mulher? Minha mulher. Um dia ainda ela vai ser minha. Uma cena que você quer reproduzir. Falando de luz. Naquela situação, de onde viriam as luzes? Então, seria uma lâmpada que ia estar acesa? Teria uma janela que ia estar aberta? É o celular que o cara tá vendo? É a televisão que ele tá assistindo? O que ilumina ele? Pra que a cena ela fique o mais verossímil possível, né? Tipo, daquilo ali eu olho e falo, não, não é real aquele negócio. Parece que o cara tava lá gravando o rapaz. A ideia de trabalhar a luz como você trabalha a sombra, né? O expressionismo alemão, que é uma corrente da história do cinema, ele trabalhava muito essa coisa da sombra. Sombras, às vezes, exageradas, né? Que você vai ver também nos filmes no ar, que são os filmes que eram produzidos nos anos 50, nos Estados Unidos, que tinha aquela mega sombra. Você joga uma luz aqui, você projeta a sombra do personagem na parede. Você pode usar também, a gente usa muito a fonte natural, né? Que é o próprio sol, o maior refletor do mundo, né? Criado pelo diretor de fotografia Deus, que ilumina, né? Cria sombras e tudo. Então, você vai gravar, por exemplo, uma cena externa ou interna, né? Você vai gravar numa cozinha ou num quarto, tá entrando o sol na janela, você pode muito bem usar aquela luz, né? O problema de usar a luz do sol é que vai passar uma nuvem na frente lá e vai cair a luz, né? Então, você tem esse problema de descontinuidade. Muitas vezes acontece no cinema que os caras criam o sol com o refletor também. Então, muitas vezes a luz que você tá vendo que tá entrando na janela lá, é um refletor que tá lá atrás, né? Exatamente. Não dá pra contar que o sol vai estar naquela intensidade, sem nenhuma nuvem, por aquele tempo, com aquela temperatura, o tempo inteiro. Deixando o cara exposto à droga, ao crime, essa televisão porca do caramba, tudo isso daí. Daí você quer cobrar do jovem. Dá educação pro jovem primeiro. Ensina o jovem valores, ensina pra ele que ele tem que ser um cara da hora amanhã. Porque amanhã os caras vão enfiar o dedo na cara dele e vão cobrar isso daí. Ninguém fala isso quando o cara é pequenininho, tá ali, é tudo beijinho, amorzinha, blá blá blá, faz o que você quiser. E aí você tem a temperatura da luz, né? A temperatura é a cor da imagem. E essa cor, ela vai variar com a coisa que a gente chama de gelatina, né? As gelatinas. É uma... não sei como chama isso, um plástico, né? É um filtro, né? Um filtro. Fino, que é resistente à luz e que a gente põe em frente os refletores pra poder mudar um pouco da temperatura da cor. Então, às vezes, por exemplo, a luz de um poste na rua é amarela. E você coloca um filtro amarelo na sua luz pra ela simular a luz do poste. Ou a luz, por exemplo, de um abajur. No gráfico de Kelvin, você vai pegar desde uma temperatura mais fria ou uma temperatura de uma cor mais quente, né? Que a gente chama. Então, o frio, geralmente, o verde, o azul, ele é associado a uma cor fria, né? E o amarelo, o vermelho, é uma cor quente. Exatamente. Você vai ver uma história de algum filme que é mais triste, mais denso, ele vai ter uma cor mais densa, né? Ele vai estar um filme mais escuro, puxado pra um azul, um filme muito mais... Você vai ver que na temperatura de couro você vai ter essa resposta, né? Então, na hora de fazer o projeto do seu filme, já pensa também na cor que você vai querer no final do filme pra você saber a temperatura que você vai estar registrando ele na hora da gravação, na captura dessas imagens. Então é isso aí, galera. Se inscreva no nosso canal. Esse é um vídeo que a gente fez sobre fotografia. Vamos estar fazendo outros vídeos aí pra vocês também, falando sobre cinema independente, sobre como que a gente modela as câmeras, como que a gente usa. Valeu, obrigado. E joga aí também nos comentários outros temas que vocês de repente querem saber. A gente vai tentar trazer aqui, falar um pouco e ficar dialogando sobre isso.